Doutorão Divino, aqui no Servidor Global, eu estou na minha segunda conta e aqui é o momento da gente fazer aquele lance de flopar um pouquinho as contas, né? Porque não vou flopar a minha principal. Então vamos dar tiro aqui no Aldeba até pegar na minha segunda conta e vamos ver se a sorte vai ser boa ou não. Bem-vindo, Cavalourinhos Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal de Sansei Awakening. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em live, então se você não me segue lá na live, link na descrição pra você colar lá, bater papo com a gente e ver vídeos de vocações, PVP e por aí, vai, fechou? Então bora lá, aqui eu estou com 727, eu ainda tenho 45 aqui pra trocar, vamos trocar, obviamente, beleza? Ganhamos 5 geminhas a mais aí, então bora continuar. Então a galera está me perguntando aqui na live sugestões de build de upskill de Vitoro Divino, eu acho que vai ficar legal 3,355, você vai gastar 26 livros nessa build. Uma build mais barata de 19 livros, 3,355, é uma build que ele não vai proteger tantos aliados, ele vai absorver 20% do dano, mas ele vai ter bastante contra-ataque, né? E ele tendo bastante contra-ataque, ele vai causar um dano melhorzinho, né? Embora o shield dele vai ser um pouquinho flopadinho. O que eu pretendo deixar no meu, na conta principal, vai ser 3,354, ele vai ter menos um contra-ataque, mas ele vai ser bastante defensivo. Ainda mais que eu vou usar ele com a June, já que eu uso muito June, então vai absorver bastante dano aí e eu devo precisar de um corandeiro nessa situação também, né? Então essa aí seria um pouquinho das build que eu recomendo pra ele. Nessa conta aqui, provavelmente eu vou deixar ele com o 3, só pra ter uma restituição e é isso. Não devo fazer mais do que isso aqui não. Pegamos um camus, nossa, a gente partiu de camus, galera. Então, esse é, ó, eu devo usar muito ele com o June, pra quem não sabe, ele ainda mantém os contra-ataques ativos, com a pia-padeira ativa, veio o show divino, muito show de bola. Lembrando também que na minha conta principal eu vou fazer um vídeo já mais editado, né? Com alguns memes, eu não sei ainda qual que vai ser a temática da edição da conta principal, mas deve sair entre domingo a terça-feira o vídeo de invocações da minha conta principal com mais edição. E pra vocês verem como é que tá a sorte ou o azar da conta principal, tá bom? Lembrando também que eu vou fazer gameplay jogando com ele tudo um, jogando com ele tudo três, né? Então, teremos esses tipos de gameplay também, pra verificar como vai ser o desempenho dele também. No momento nós estamos com 13 fragmentos de loucura. Agora essa conta, pelo menos, ela faz parte da minha legião principal. Se ninguém me doar, porque eu já estou pedindo um fragmento do touro divino, né? Pelo menos eu vou doar pra mim mesmo, né? Então, um fragmento eu vou ter pra economizar também as gemas gastas, caso ele venha por fragmento na conta principal, beleza? Aqui eu não faço muita questão do que vai vindo, do que não vai vindo, né? Pode vir bem aleatório aqui, já que eu não uso essa conta, além de testes, pra duelo sagrado, fazer vídeo de invocação e armar a gema pra fazer vídeo de invocação, né? Ó o PGP aí chegando na hora da live. Obrigadão, PGP, pela presença aí, ó. Tô gravando vídeo aqui de invocações, tudo certo comigo. Inclusive aqui, ó, pegando o Jeff, que tá na nossa live aqui como referência, ele pegou o seu Aldeva Divino com 340 gemas. Ah, Camus! Morre, Camus! Nossa, para de vir! E só vem o Divino, quando vem o Divino, pode vir. Agora, o Jeff, ele pegou com 350 gemas, isso no primeiro dia, né? Porque ele tem bastante recursos, é rico, ganha um milhão de salário mínimo dele. E aí, ele tem lá ainda 400 gemas, 20 mil de diamante, tem aí umas 700 gemas na conta, né? Mas aí eu falei com ele, por você ter gastado aí todos os tiros no primeiro dia, você jogou um livro azul forte. Por quê? Se der tiro todos os dias, ele ganharia aí 49 gemas ou mais de restituição. Que é o quê? 40 livros, uma gema passada. Aí o PGP falou, 350 se deu um bem, né? Não foi mais de 400, né? Ainda mais no primeiro dia, tem muitos jogadores que no primeiro dia gastam mais de 500 gemas, né? Inclusive, teve aí, a galera falou que, acho que foi no Alone, né? Que o Severo gastou 700 gemas pra pegar o dele, ou foi na conta de algum inscrito. Eu mesmo gastei 350 gemas no Alone, com a restituição, né? Então, assim, gastei a metade que o Severo gastou nessa conta aí, na cinta dele, ou na principal. Então, por isso que é muito da hora, opa, canon, né, tá bom, dá as viagens. Por isso que eu uso aqui a minha conta secundária como material de propagem de conta, né? De zero coragem, esses tiros no primeiro dia. Ó, vem um borboletão de animação ainda, velho. Ó, o casarim aqui na nossa live falou que a esposa dele pegou com 20 gemas. Já dando spoiler na minha conta principal, eu não peguei com minhas 40 diárias, tá? Que não, já estaria aí saindo vídeo dele rapidinho, tudo 1, tudo 3. A esposa do casarim, né? Porque o casarim casou bem, né? Ele casou com alguém que joga o CDZ. É muito soltura, porque a conta dela é abençoada. A Atena abençoa bastante a conta dele. Quantas gemas que eu tava aqui no início, eu nem sei quantos tiros mais que eu dei aqui, velho. Ó, veio 5 de fragmentos, não, tem uns 35 fragmentos ainda, hein? Pô, se flopar a conta desse jeito, quando chegar a inflamação... Não, acho que não vai ter tiro não, porque a primeira meta é manter o gato full. E depois do gato full, que aí eu... Que eu gasto, eu vou fazer vídeo de invocação dessa conta, né? Então eu vou pegar isso daqui e... Se eu tiver umas 700 gemas, eu vou adicionar uma inflamação de Atena, se não, flop. Quer dizer, embora passou a zerar, né, minhas gemas. Aí o Dooku Divino não vai ter vídeo, né? No primeiro dia. Cadê, gente? Cadê o Toro Divino aqui, ó? Tá difícil, tá difícil aqui, né? Fala sério. Aí a criança começa a ficar gritando na hora do vídeo. É isso que dá, né? Porque eu não vou editar esse vídeo. Porque a gente não vai ficar cortando a parte da carta virando, né? Cara, os fragmentos aqui estão muito flop, velho. Estão muito flop os fragmentos de hoje. Misericórdia. Vamos lá, vira aí, vira douradinho. Não aparece nem um SS, só pra mim deu quatro frags ali, hein? Será que eu vou pra 500 gemas aqui no primeiro dia? Será? Vamos lá, gente. Os Araúmi aqui não tá aparecendo na minha conta principal, os Araúmi. Também tá bem flopadinho aqui o Araúmi, Misericórdia. Na minha conta secundária, inclusive a Roda da Fortuna, né? Essa aqui ganhou um murmúrio mês passado, velho. A minha principal não ganhou nenhum murmúrio. Ô, Genilson, espero não pegar pro frag não, velho. Mas pelo que parece, né? Assim, a maioria dos jogadores pega pro frag, pra quem não sabe. Pra quem participa das enquete do canal, a maioria dos banners, a galera pega pro frag. Ou, porque ele já tá aqui, já gastou uns 400 tiros, já deu tido pra caramba, aí não aparece. Tanta carta S virada que, uma hora tem que aparecer alguém. Pode ser um faraó aí. O cara que roubou o coração do Seiya. É por isso que ele não pega a tena, né? Nem a China. Olha o coração dele aí. Coração do faraó, velho. Pô, mas que animação longa, hein, faraó? Fala sério. Nem tem 30 diamantes aqui pra compartilhar. Ó, ficou até bugado depois. Opa! Ó, viu o Yorginho Dourado. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pô, tá vindo muito pouco frag, velho. Na minha conta principal também, eu fiquei com 7 frags em 40. 1 abaixo da média, né? É 2. Vamos, gente. Cara, eu não tô nem com 60 fragmentos. Eu comecei a estar com 710, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Eu já tô aí com uns 250 tiros, né? Mais ou menos. E as crianças ficam chorando na hora de gravar o vídeo, velho. Que inferno, velho. Tente chupar essas crianças pra elas chorarem direito, né? Eu quero ficar chorando sem... Poupirras. Que é o dia inteiro. Deixa eu dar um grito aqui. Ô, gente. Dá um jeito nessas crianças aí. Misericórdia. Bom. Misericórdia nessas crianças, gente. Quem aí tem criança que fica gritando o dia inteiro em casa? É desse jeito. Eu não vou editar esse vídeo, não. Vocês vão ver as crianças também. Não sei se elas não saem aí, mas eu imagino que estão. Porque elas estão aqui do lado da minha janela, né? Nem sei por que que tá chorando. Olha a gritaria. Olha a gritaria, gente. É por isso que eu falo, gente. Deixem o like. Se inscrevam. Pra eu ficar rico. Pra eu ter um estúdio onde não tenha crianças perto de mim. Se fosse pelo menos, meu filho. Tudo bem, né? Nem é meu filho. Filha, no caso. Não é que eu quero menino. Aqui foi rápido e veio o GM rapidinho. Não é o GM que eu quero. 20, 56 frags, velho. Aqui eu acho que eu vou flopar a janela da minha classe secundária, hein? Eu acho que a próxima vez não vai rodar o gatinho full, hein? Eu acho que não vai ter. Pô, casarinha. É como se já fosse minha, né? Porque eu tenho que ficar vendo todos os dias. Então, genio. Isso aqui é a conta secundária. Aí a gente dá tiro até pegar. Aí eu dei umas fartezinhas, né? Na conta do Alune. Pra quem viu o vídeo do Alune no primeiro dia. Acho que eu peguei com 250. Alguma coisa assim. Mas o Aldebre Divino, que é esse... Olha o primeiro gigante, gente. O primeiro gigante, se eu não me engano. Que tá vindo aí. Olha, tem 360 gemas, mas... Umas 160 gemas aqui. De diamante. Vamos, 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 vamos. Cara, eu já tô na metade. Eu acho que eu tô com 60 frags, né? A previsão aqui, se eu tô na metade... Eu vou gastar 70 gemas num S, velho. Que loucura. Eu não tô com 75, não. Nada a ver isso. 75. Tá tão flop assim. Talvez com ficar faltando 100 gemas eu consiga. É, eu vou ter que ficar comprando diamante agora, hein? Ó, 4 frags. Agora tá melhorando os frags, hein? Tá melhorando os frags, hein? Ó, o Ghost deu 350 tiros e nada. E separou de dar o tiro? Depois de 350 tiros? Tinha que ter parado no... 40, Ghost. Decepcionante, velho. Quando a gente vê só aquela... Aquele fragmento azul, sem nenhum fragmento dourado. É triste. Ah, vamos, 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 vamos. Nenhum S. Um fragmento, vou agora. Só foi o Elodiar que ela veio no bastante fragmento. Que aí? Ploppa, né? Ó, o Yuxiha, mano, falando aqui, ó. Yuxi, acho que... Que? Yuxi. Ó, viu? Um Hypnose. Um Y... Não é na conta principal? Não é na conta principal, né? Ó, nossa, que nome é esse? Vou te chamar de Soma. Porque três nomes japoneses, na mesma nome, é muito foda. E esse é a 172 que não sai. Cara, só não vai valer a pena sair um servidor novo, se ele for cabeça de chave. Porque se ele for igual 131. E você jogar com galera que tem ainda cinco anos de conta, não faz muita diferença. Se ele for cabeça de chave, aí sim. Mas se lançar um 182 e for jogar com um cara que tem cinco anos de conta, não rola, não. Muitos videozinhos aqui, hein? Muitos videozinhos. É tudo Seiya, né, velho? Eu sei que perde coração, eu sei que vai pro inferno. Eu sei que toma dano do ataque do Thanatos. Falta um Seiya pro PVP, né? Ó, terceira aventura do vídeo de hoje. Ó, três fragmentos, ó. Começou. Fazer uma melhorada aí, ó. Poderia parar que se eu fechar com 200 diamantes... Não, Rebulosa, preto. Eu acho que eu ainda consigo um Dooku, ó. Isso aí é uma previsão que é o Dooku Divino que vai vir aí, né? Quem viu o vídeo do Dooku Divino, ó. Eu quero ver as traduções dos skills dele, né? Mas eu acho que talvez até hoje já deve ter saído a tradução dos skills dele. Mais quatro fragmentos, ó. Duas vezes quatro. Acho que veio zero, hein? Eu acho que agora vai vir zero, hein? Eu vi o 91 ali e não subiu o número não, hein? Ó, veio um segue. Entrou em frente no servidor 1, 3, 2. O que que acontece? É porque, assim, agora o jogo já tem dois anos, então poucos jogadores entram ou... E pouquíssimos ainda fazem uma nova conta, né? Volta a jogar e tal. Então, há muito pouco jogador entrando no servidor. Aí acaba que não tem ainda jogador suficiente pra criar um novo servidor cabeça de chave. Se criar um novo servidor cabeça de chave, aí, sei lá, entre 50 jogadores no novo servidor. Tipo, como assim, velho? Vai ter só 50 jogadores no novo servidor? O PVP vai ficar como? Então, por isso que eles não estão lançando um novo servidor cabeça de chave. Talvez eles possam fazer um remanejamento. Tipo, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 0, 1, 2, 9... Diminua, assim, né? Fazer fusão. Mas acho que servidor cabeça de chave não teremos mais. É... Não adianta mais esperar servidor cabeça de chave. E mesmo se vir um novo servidor... Ele vai fundir com servidores antigos. De qualquer forma, né? Então, mesmo que você entre no 1, 3, 1, 3, 5, deve fundir com 1, 3, 0, 1, 3, 5. Eu especulo, né? Ó, por enquanto a gente já gastou aí quase 500 gemas. Quase 500 gemas. Cara, eu nunca gastei mais de 500 gemas pra pegar um banner. Eu nunca gastei mais de 400 gemas pra pegar um banner, contando com a restituição. Fica a dica aí. Por mais que eu peguei 460, se eu não me lembro, foi Atena ou Xindivino. E eu tive aproximadamente 100 gemas de restituição. Ou seja, 460. Menos 100, 360 gemas. Isso mesmo. Eu nunca gastei mais de 360 gemas pra pegar um banner. Olha só o que é jogar gemas fora dando tiro no primeiro dia, gente. Que loucura. Até eu tô com dó dessa conta. Estamos com 106 fragmentos. Eu consigo ter de restituição, né? Então, tem um 109. Falta 11 fragmentos. Será que vai vir um pouco de invocação, velho? Quer dizer, agora não faz muita diferença, né, galera? Porque vou gastar uns 40 gemas, sei lá, pra pegar o restante aqui. Temos aí o Hada. Deixa eu já pegar os fragmentos aqui, ó. Coitado da Pandora, gente. Pô, Pandora tá escondidinha ali. Defesa de Lido. Eu nem sei nem o que que é Lido. Bom, é o tanto que eu gastei até o momento. 540 gemas. Que insanidade. Eu não vou pegar a restituição de 650, jamais, né? Eu devo pegar aqui, ó. Vai vir 7 fragmentos agora. Confia que vai vir 7 fragmentos, galera. Só confia. 7 fragmentos. Ou 2 vezes 4, tá bom. Aí lá vem ele, né? Aí já pensou? Igual o Alone, faltando 3 fragmentos, veio o Alone. No meu vídeo de invocações do Alone na conta principal. Acho que foi 5, né? 0 fragmentos. Não sei. Talvez se eu farmar... Talvez eu tenha uma chance, dependendo do lado da Fontona, de rodar o próximo full, né? 3. Falta 3, então. Será que é isso, gente? Será que agora é o fim? Acabou essa história desse vídeo gigantesco que ficou? Acabou. Nunca gastei tantas gemas na minha vida. Ah, não acredita que veio 1. Vamos ver se vai vir 1 em 1 aqui, ó. Vamos usar gemas, porque eu já gastei gemas pra caramba, né? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Aí vai no Toro. Vamos ver se vai na Lone, né? Nossa, agora é que não dá pra vir uma gemma. Pra vir um frag, aí não vem, né? Desculpa, hein? Não vai vir um frag, não. Cara, aí você vai no 1 em 1, não vem frag, velho. Que loucura. Aí eles querem que eu gasto 10 fragmentos, ó, 10 gemas pra vir 5 frag. Mas agora eu vou em 1 em 1, não vem frag. Aí temos uma ideia de novo, porque tá difícil, viu? Vamos até no rápido aqui. Ah, é, velho. O Lone falou aqui, ó, que eu tava indo no Zodíaco. O Gastei já matou. Enfim. Plopagens à parte, né? Essa e vamos conferir o tanto. Ó, como ficou estiloso aqui. Ó, a rosa aqui. Não. Nossa senhora. Atingi. Ah, velho. Me ajuda aí, jogo. Fala sério, vou ter que dividir cavaleiro. Eu não vou ficar dividindo agora, na hora do vídeo, né? Ó, então foram 590 gemas avançadas gastas pra pegar o banner, né? Lembrando que eu gastei ainda algumas ali do avançado que não contabilizou, umas 4 lá, né? Senhora, 594. Aí tá o registro da propagem. Então semana que vem, domingo, segundo ou terço, eu devo postar o vídeo da minha invocação, da minha conta principal. E aí, vocês poderão conferir a diferença que foi aqui no meu vídeo de invocações, pegando ele pro freg aqui e pegando lá na conta principal, caso ele venha pro freg, beleza? Então é isso, cavaleiros do Amazonas, essa foi a flopagem da conta de hoje. Se vocês floparam sua conta também, deixem aí nos comentários quem foram os corajosos, que gastaram tudo no primeiro dia e com quantas gemas que pegou, beleza? E pra quem dá as 40 diárias, a gente vai se ver no próximo vídeo, lá nas invocações do gameplay. Então, para mais vídeo, vocês estão ligados, tem alguns descartos nos cargos, esses aí na tela, valeu e fui! Vendo a animação dele, não pode faltar a animação, ele tava sentado no vácuo, né? Tem essa habilidade especial dele aqui não descrita, tourão na conta. Eu sou um touro Eu sou um touro Eu sou um touro